Você pode até não conhecer ele ainda, mas as pessoas que ele atende, ah, você conhece bem. Pelas mãos do Sidney Jr. já passaram famosos como Neymar, Gustavo Lima, Lucas Lucco, Henri Castelli, Gilcinho, dentre outros. Esse cara é bom, hein? Vim conhecer de perto o barbeiro das celebridades, que atende aqui em Goiânia. Sidney, eu vim contar a sua história e vou aproveitar pra dar um tapa no visual, pode ser? Agora, meu amigo, vamos lá. Então você vai cortando meu cabelo e eu vou te entrevistando. Nós vamos batendo um papo. Então bora. Antes de mais nada, eu quero pedir licença pros barbeiros que cortam meu cabelo. É, tem que ter. Lá no universitário. O Paulo, o Daniel, o Leandro, porque tem essa história de ciumento. O tal do barbeiro é ciumento, meu amigo. É pior que mim porque esposa. Meu Deus do céu. O que a gente vai fazer então, Cílio? Cara, na verdade, seu cabelo tá um pouco baixo, mas a gente vai fazer um degradê, alinhar um pouco sua barba. Ela tá um pouco arredondada, vou fazer um pouco ela mais retinha pra afinar um pouco seu rosto. Você também faz o tal do visagismo? Quer ver o formato do rosto do cara? Cara, normalmente todo barbeiro tem um pouco já do lado visagista. Tem que estudar um pouco, porque não tem como você sentar na minha cadeira e eu não poder te orientar o que vai ficar melhor pra você. Então, querendo ou não, a gente já estudou várias, várias técnicas, mas você vai ficar melhor. Bonito não tem como, mas você vai ficar um pouco melhor. Mais charmoso. Mais charmoso. Vou confiar. Ô, Sidney, me diz uma coisa. Como é que você começou nesse ramo? Eu fiquei sabendo que você fez muita coisa antes, né? Cara, eu era jogador de futebol e aí joguei no Goiás, joguei em diversos clubes. Fui pro Sport Recife, fiquei um tempo no Botafogo. E daí recebi uma proposta pra ir pros Estados Unidos. E eu fui pros Estados Unidos com uma proposta muito boa. Cheguei lá, não era nada do que tinha proposto pra mim. E eu já tava com meus 21 anos, vim de uma família muito humilde. E eu não tive mais opção de jogar futebol. E aí eu comecei a trabalhar no Howling, que é a demolição de casa nos Estados Unidos. E aí é um serviço muito pesado, muito pesado mesmo. E eu falei, cara, eu preciso voltar pro Brasil e eu preciso arrumar um norte pra mim. E aí foi onde eu comecei a pesquisar o que que tava dando lucro no Brasil, o que que tava em alta. E eu vi que as barbearias estavam começando a se inovar. E aí eu vim pra Goiânia, voltei pra Goiânia, voltei a morar com meus pais. E comecei a fazer curso. Quando eu terminei o curso, eu fui destaque da minha turma. E eu comecei a atender ali na 85. E de lá pra cá as coisas só vieram crescendo, graças a Deus. Você é o barbeiro dos famosos. Quem que foi o primeiro famoso que você atendeu? O primeiro famoso foi o Kleber, da dupla Kleber e Cauã. Eu tremi igual a vara verde, meu amigo. Você tá doido. E aí depois foram vindo os outros. E aí depois a gente vai fazendo um trabalho bacana de Instagram. O Felipe Araújo também foi uma ponte muito grande na minha vida, muito boa na minha vida. Tirulipa quando chegava em Goiânia. Ô Felipe, quero cortar cabelo, cara. E o Felipe começou a me indicar também. O Kleber começou a me indicar e de lá pra cá deu um boom bem bacana. Conta pra nós. Quem que é o famoso mais vaidoso que você atende aqui? Sem dúvida é o Gustavo Lima. Porque até quando ele vai fazer a barba, ele não deixa nem descer na cadeira. Porque ele gosta de ficar olhando a linha, o que que tá fazendo. Ele sem dúvida alguma é o mais chato assim com o cabelo dele e com a barba dele. Ele é enjoado com aquela barba. Com certeza. Com certeza. E ele tá sempre inovando. Agora eu me sei um bigode. Nossa, que bigode lá ficou... É obra sua não. É o cabelinho não, não é obra minha não. É o cabelinho pra trás com o bigodinho. Ô, deixa eu contar um negócio. Pra mulherada, vocês acham que vocês fofocam muito no salão, fazendo a unha? Barbearia é muito pior. Homem é muito mais fofoqueiro. Meu amigo, você não tem noção não. A gente sabe da vida de todo mundo. Às vezes você não quer nem saber do assunto, mas o parceiro do lado começa a conversar assim. Como é que é, meu amigo? É do fulano que você tá falando? Conheço. Ainda mais Goiânia, que é uma cidade pequena, né? E o barbeiro também é uma espécie de conselheiro, né? Psicolo. Ali quando o cliente chega, ele tem duas opções. Ou só corta cabelo, ou também tem o trabalho de psicologia. Então se ele quiser desabafar, tem que pagar também, entendeu? Tudo incluso. Conta dos problemas com a esposa, do trabalho, uma fofocahada da vida do vizinho. Mas brincadeira à parte, é um ambiente bem descontraído que a gente consegue ter aqui. Ô, Sidney, você viu que eu tenho uma taturana em cima do olho aí, né? Os caras são doidos pra mexer nessa sobrancelha, não deixam de jeito nenhum, cara. Aqui vocês trabalham também? Mexem com sobrancelha? Cara, assim, a gente faz sobrancelha, faz hidratação, reconstrução, limpeza de pele, botox, peeling. O cara chega aqui parecendo um ogro e sai daqui parecendo um príncipe. A gente faz todo o serviço. Inclusive a sua realmente tá precisando. Vamos dar uma limpada aí também. É o dia de príncipe? Dia de príncipe. Sidney, e hoje a sua barbearia já é conceituada, já é muito procurada e você tem planos de expandir? Cara, a gente tá com um projeto, né? Nossa barbearia hoje já tem seis anos e agora é hora de sair um pouco mais das fronteiras. A gente vai pros Estados Unidos, pra Flórida a partir de janeiro. Vamos começar um projeto muito incrível lá, porque não tem uma estrutura tão adequada num país tão bom quanto aquele. Então a gente vai fazer algo meio que revolucionário mesmo. E vem cá, você tá indo em breve lá pras Arábias cortar o cabelo de um cara que é um pouquinho famoso? Cara, é só um pouquinho. E no final do mês eu já vou tá indo. Você acha que eu revelo pro pessoal quem que é ou não? Dá uma dica. Já foi cinco vezes o melhor do mundo. Então por aí eu acho que já dá pra galera entender quem que é esse cara. Tem um quadro gigante dele aqui, né barbearia? Um quadro gigante. Já fui, já conheci, já fiz um network bacana com ele, tem uma camisa autografada. O cara é enjoado com cabelo, faz propaganda de xampu. De xampu, é. Ainda não tive a oportunidade, né, de atendê-lo, mas essa viagem pra mim agora pra Arábia vai ser incrível. Pode falar quem que é? Sidney. Cristiano Ronaldo. CR7. CR7. Ninguém menos. Ninguém menos, ninguém mais. Tá bom pra vocês ou não? Ô Sidney, você conseguiu aquilo que parecia impossível, cara. Eu fiquei mais bonito ainda. Melhoramos um pouco. Fizemos só 60%, não fizemos a barba dele, porque ele tá com uma pequena inflamação e ele tá com pressa também na barba. Mas o resultado foi esse aí, o que você achou? Show de bola. E agora você pode dizer que você atendeu mais um famoso, que é o Divinal da Reconna. Tem que tirar até uma fuma. Desce daí, meu filho. Para com isso. Obrigado, meu irmão. Sucesso cada vez mais. Obrigado. Valeu demais. Precisando a casa de vocês. Fechou? Valeu. Valeu.